Um pastor, um chamado pastor, que adulterou e disse ter feito isto porque a Bíblia o mandou adulterar. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite, trazendo para você sempre fatos do dia, curiosidades e explicações bíblicas e sempre assuntos polêmicos e bastante interessantes para você. E hoje vamos falar, comentar sobre um fato bastante interessante ocorrido lá no interior de Minas Gerais que chamou a atenção da mídia. Esse fato que eu quero lhes falar é sobre um pastor, um chamado pastor, que adulterou e disse ter feito isto porque a Bíblia o mandou adulterar. Será que a Bíblia manda alguém adulterar? O que realmente aconteceu, você vai ficar sabendo através deste vídeo aí. Acompanhe conosco. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho porque todos os dias estamos postando vídeos novos para você. E para você não perder nenhum, é bom você fazer isso para você ser avisado quando nós postarmos esses vídeos, tá bom? Ao final, dê o seu joinha, curte aí e compartilhe porque isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos lá? Vamos ver então o que aconteceu ali no interior de Minas. Casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. O que é esquisito é? Nunca vi falar que existia esse, que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é justino de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem quatro filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O que? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Moseias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não. Aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? A vontade. Qual que é? É do preço. E aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera. Tem um acento aqui para se chamar. O mais interessante aí é ver esse chamado pastor tomar uma paulada por causa de um acento. O acento deu uma paulada na cabeça dele, né? Olha só como é importante o estudo da Bíblia, né? A falta, não só estudo da Bíblia, mas conhecer no mínimo as regras gramaticais. Um acento deu uma paulada na cabeça dele. E o mais difícil de tudo, o pior de tudo é ver o repórter dando uma aula de Bíblia para esse chamado pastor. Olha só. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oseias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão ou com a Bíblia ou qualquer outro livro levando as pessoas a errar. Tá aí, a Bíblia nos diz, errais, as palavras do Senhor Jesus Cristo registradas na Bíblia, dizendo, errais por não conhecer as Escrituras. Muitos têm cometido vários erros por aí exatamente por não estudar a Bíblia, não conhecer as Escrituras. E além de conhecermos as Escrituras, é muito importante conhecermos o mínimo que for possível da gramática. É muito importante também estudar o mínimo que for possível sobre a língua portuguesa, sobre a gramática, porque a língua portuguesa tem muitos detalhes, muitas regras gramaticais que, se não aplicadas corretamente, podem causar esse grande erro. E que erro, hein? Trouxe um tremendo desastre, um adultério e muito escândalo sobre a igreja, que já é tão escandalizada, ainda acontecem essas coisas. Então fica essa nossa dica, estude a Bíblia, a palavra de Deus, se dedique ao aprendizado dela. Antes de sairmos por aí pregando, é bom estarmos conhecendo o que for necessário, as doutrinas necessárias que devemos conhecer e também conhecer um pouco das regras gramaticais, regras de hermenêutica, interpretação do texto. Se não, acabamos por incorrer em erros grotescos, como esse que você acabou de ver aí, desse chamado pastor. Que Deus assim nos abençoe e fique ligado aí nos nossos vídeos, porque sempre estamos trazendo explicações sobre a Bíblia, leituras da Bíblia, tudo isso para te trazer mais base, mais conteúdo na Bíblia, para que você possa estar sempre preparado. E breve vamos estar também trazendo para você um curso teológico, onde você vai estar podendo estudar a Bíblia a fundo conosco, tá? Deus abençoe. E para que você seja avisado de todas essas novidades que temos aí preparado para você, não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, estar ativando o sininho para receber esses avisos, e curtindo e compartilhando esse vídeo. Logo acima aí do nosso vídeo, você vai ter sugestões de vídeos que você pode acessar. Um deles é sobre versículos que não estão na Bíblia, versículos que as pessoas falam pensando que estão na Bíblia e não estão. Outro vídeo é sobre explicações de temas polêmicos da Bíblia, tá? Assista esses vídeos aí que eu tenho certeza que vão fazer diferença na tua vida. Forte abraço do seu amigo, irmão em Cristo, pastor Jonas Leite. Até o próximo.